Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Mantida a ordem de prisão contra empresário denunciado por venda fictícia de produtos pela internet. Na reportagem especial, vamos falar sobre reconhecimento de paternidade. No estúdio, a advogada Renata Vilas Boas tira dúvidas sobre o assunto. E ainda, ex-proprietário não é responsável por IPVA, mesmo quando não comunica a venda do veículo. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ começa agora com a decisão que manteve a ordem de prisão contra empresário denunciado por venda fictícia de produtos. Ele vendia eletrônicos pela internet, mas o cliente não recebia mercadoria. Já pensou em encontrar produtos eletrônicos, como câmeras fotográficas e notebooks, sendo vendidos bem mais baratos que na maioria das lojas? A ideia parece boa, mas quando a oferta é pela internet, sempre cabe desconfiar, porque ninguém quer passar pelo desgosto de comprar algo que simplesmente não chega, né? Foi o que aconteceu com centenas de clientes de todo o país que acabaram caindo em uma fraude. Depois de pagar pelos produtos eletrônicos à vista, os sites informavam que a liquidação dos boletos não havia sido comprovada ou inventavam outras desculpas. Segundo o Ministério Público da Bahia, era um empresário que movimentava todo esse esquema. Ele criava lojas virtuais fictícias, oferecia os produtos a preços convidativos e os clientes acabavam ficando na mão. Depois da denúncia do MP, a Justiça baiana deu ordem de prisão ao empresário, que está foragido. A defesa recorreu ao STJ depois de ter um pedido de habeas corpus negado na segunda instância. A alegação era que houve ilegalidade no decreto prisional, pois a Justiça baiana não poderia cuidar do caso, já que haveria outras ações em curso sobre os mesmos crimes na comarca de Goiânia. No recurso, também afirmavam que faltam fundamentos concretos para justificar a prisão. O relator na quinta turma, ministro Joel Ilan Paciornik, rejeitou os argumentos. explicou que a competência para julgamento de crime de estelionato leva em conta o recebimento da vantagem ilícita, que, no caso, ocorreu em uma agência localizada na Bahia. Para o relator, a prisão é justificada com base na garantia da ordem pública e no risco de um empresário repetir o delito. Todos os ministros da turma seguiram o mesmo entendimento. Bebida alcoólica e direção. Uma combinação que nunca dá certo, não é mesmo? O motorista aqui do Distrito Federal foi condenado por dois crimes diferentes após atropelar um homem. Ele vai responder por dirigir embriagado e pelo crime de lesão corporal. O entendimento foi aplicado pelos ministros da quinta turma ao rejeitar pedido de absorção do crime de condução de veículo sob o efeito de álcool pelo delito de lesão corporal na direção de veículo em caso de atropelamento. De acordo com o processo, o motorista dirigia embriagado quando atropelou um pedestre na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. Em primeira e segunda instâncias, ele foi condenado por embriaguez ao volante e lesão corporal e teve pena de um ano de detenção, além da suspensão da carteira de motorista por quatro meses. Mas ele recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A defesa alegou que, como o crime de lesão corporal é mais grave, deveria absorver o delito de embriaguez ao volante pelo princípio da consunção. Um crime fim, um crime mais grave, absorve uma conduta meio. Então, quer dizer, eu vou utilizar um tipo penal mais grave que necessariamente utilizou uma conduta meio e vou absorvê-la. A exemplo disso é quando eu tenho uma fraude, eu tenho um estelionato, e eu vou utilizar alguma modalidade, alguma hipótese de fraude para cometer o estelionato. Então, essa fraude que foi utilizada é absorvida pelo crime fim e mais grave. Mas o relator do recurso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que a jurisprudência do tribunal impossibilita a aplicação do princípio da consunção para os delitos citados no caso. Isso porque os crimes são previstos no Código de Trânsito Brasileiro separadamente. O de condução de veículo sob o efeito de álcool é previsto no artigo 306. Já a lesão corporal na direção de veículo está tipificada em outro artigo, o 303. Os ministros da quinta turma também destacaram que os crimes possuem momentos consumativos diferentes e que assim um não depende do outro para acontecer. Nesse caso, o que se estava propondo no julgado era que, ao fim, aquela conduta, no caso de estar causando dano, a lesão corporal culposa, ela deveria ser incorporada em razão do fato dele estar dirigindo, estar conduzindo sobre o estado de embriaguez. Só que a decisão afastou essa hipótese porque são tipos distintos, quer dizer, são tipos penais distintos porque protegem bens jurídicos diferenciados. E a segunda turma do STJ afastou a responsabilidade solidária do ex-proprietário de um veículo pelo pagamento do IPVA, mesmo ele não tendo comunicado a venda do automóvel ao órgão de trânsito. A decisão é dos ministros da segunda turma que, por unanimidade, afastou a responsabilidade solidária do antigo proprietário de veículo pelo pagamento do IPVA. O caso veio para o STJ depois de o Tribunal de Justiça de São Paulo declarar que a responsabilidade solidária de quem vendeu o veículo inclui o pagamento de débitos como taxas, IPVA e multas. De acordo com o Acórdão Estadual, essa responsabilidade só termina quando a venda é comunicada ao órgão de trânsito, o que não aconteceu. No STJ, o antigo dono alegou que o Código de Trânsito Brasileiro prevê a solidariedade entre vendedor e comprador do veículo apenas em relação às multas, até a data em que a venda for comunicada. O relator do recurso, ministro Og Fernandes, lembrou que a jurisprudência do tribunal reconhece que o artigo 134 do Código de Trânsito, que trata da transferência de veículo, não se aplica ao IPVA, já que o não pagamento do imposto caracteriza débito tributário e não uma penalidade. O relator conheceu parcialmente o recurso e determinou o afastamento da responsabilidade solidária do antigo dono quanto ao pagamento do IPVA do automóvel vendido. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre superendividamento. No programa STJ Cidadão, você vai conhecer histórias de pessoas que chegaram a tal ponto de não conseguirem mais pagar as próprias dívidas. Você vai conhecer também a opinião de especialistas sobre o assunto e como o judiciário tem reagido quando acionado. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre consórcio. Ele vai explicar o que diz a lei sobre o tema e quais são as regras previstas. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem especial sobre reconhecimento de paternidade. Eu volto em instantes, não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falar sobre um assunto delicado e que pode causar sérios danos psicológicos em uma pessoa. Reconhecimento de paternidade. Mesmo sendo um direito garantido pela Constituição Federal, muita gente precisa procurar a justiça para ter o nome do pai incluído na certidão. Na reportagem especial que vamos acompanhar agora, você vai conhecer a história do Leonardo, que há anos luta pelo reconhecimento de paternidade, além de saber qual tem sido o entendimento do judiciário nos casos em que os pais se recusam a fazer esse reconhecimento. Aqui comigo no estúdio, a advogada Renata Vilas Boas vai responder dúvidas sobre esse assunto que foram enviadas pelas nossas redes sociais. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, mas antes de tirar essas dúvidas, vamos assistir a reportagem. O direito à paternidade é garantido pela Constituição Federal. Toda criança e adolescente tem direito a conhecer suas origens e ter a paternidade reconhecida. E isso vai muito além de ter o nome do pai na certidão de nascimento. A ausência do pai acaba gerando na criança uma lacuna por essa informação, por parte da sua história. E isso tem um impacto sobre a construção da sua identidade. E além de colocá-la em situações constrangedoras, toda vez que ela vai preencher o nome do pai, o nome da mãe, e aí, de repente, aquela informação está em branco. Aí vem o questionamento. Será que é a minha mãe que não contou essa história? Será que é o meu pai que me rejeitou e me abandonou? Será que o meu pai sabe que eu existo? Será que eu tenho valor ou importância para esse pai? São vários questionamentos que, às vezes, não são tão racionais. Às vezes, eles são sensações que essa criança tem de ter menos valor do que as outras que, de repente, têm o nome do pai, foram reconhecidas por esse pai. O Conselho Nacional de Justiça definiu regras para facilitar o reconhecimento de paternidade no Brasil. Segundo as normas, ao registrar o filho, a mãe indica dados do suposto pai como o nome onde mora ou trabalha. O cartório registra a criança apenas com o nome da mãe e manda a certidão de nascimento ao Ministério Público, que intima o pai para confirmar a paternidade. Pessoas com mais de 18 anos que não têm o nome do pai na certidão também podem dar entrada no pedido diretamente nos cartórios. Além dos cartórios, a mãe ou o próprio filho maior de idade também podem procurar ajuda diretamente no Ministério Público sem nenhum custo. Para dar entrada na investigação de paternidade, basta reunir o maior número de informações sobre o suposto pai, mesmo nos casos em que ele já tenha morrido, esteja preso ou mora em outro estado. Nós abrimos um procedimento para investigar, para localizar o pai e mediante a localização e identificação do pai, nós chamamos esse pai indicado para uma oitiva e para ele recuperar o que o pai possa reconhecer a paternidade ou caso ele tenha dúvida, nós já designamos o exame de DNA. Caso o pai não compareça, não tenha interesse, é que nós judicializamos a questão, né? E é na Justiça que o Leonardo está tentando garantir esse direito. Ele conta que sempre soube que o pai era um amigo da família e lutou durante muitos anos para conseguir o afeto e o sobrenome paterno na certidão de nascimento. Desde os 14 anos que eu converso com ele, existe uma dificuldade por parte dele de fazer o exame. Alegava que não era, que não tinha tempo, que nunca fui avisado que era meu pai. Por diversas vezes, o homem se recusou a fazer o teste de DNA e quando finalmente aceitou, o sentimento que deveria ser de alívio para Leonardo se transformou em decepção. Fizemos o exame em dezembro. Quando saiu o resultado, ele simplesmente sumiu. Ninguém consegue contato com ele e hoje eu estou procurando a Justiça para que ele seja obrigado a fazer esse reconhecimento. Eu chorei muitas vezes, né? Não sabia quem é. Quando eu mais precisei dele, não estava perto, né? E quando eu mais precisei dele, novamente, depois de 30 anos, ele simplesmente falou não. Mesmo se o pai de Leonardo não tivesse concordado em fazer o exame de paternidade, certamente ele conseguiria o reconhecimento através da Justiça. Isso porque a Lei nº 12.004, de 2009, reconhece a presunção de paternidade quando o suposto pai se recusa a fazer o exame de DNA. Mesmo antes da edição da lei, esse era o entendimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Foram tantos casos analisados pela Corte que o tema originou a súmula 301 que diz Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção de paternidade. Em um dos recursos, os ministros da quarta turma entenderam que o exame de DNA, marcado por 10 vezes ao longo de 4 anos, além da comprovação de um relacionamento entre o investigado e a mãe do menor, gera a presunção de que o homem é o pai. Mais do que um espaço em branco no documento, a ausência do nome do pai deixa um vazio difícil de ser preenchido. A imagem que eu tenho de pai é o meu irmão. É o meu irmão que foi que me criou, o meu irmão que me deu de tudo, o meu irmão que me deu de educação, tudo. Só que realmente não é, você não sente aquele amor. Você não sente, é o amor do meu irmão, do meu irmão que me criou tudo, mas você não vê a diferença, é nítido a diferença. Hoje, eu sou o pai, eu sei o amor que eu tenho com o meu filho. E é o amor que eu queria ter tido do meu pai, e não é o que eu tive dele. Doutora, nesse caso que nós acompanhamos na reportagem, o Leonardo me contou que além do registro do nome, ele vai tentar também na justiça o abandono afetivo. Nesse caso, ele tem direito? Quando a gente trabalha a questão do abandono afetivo, a gente está falando da obrigação, dever de cuidar, que é referente ao pai para com o filho em razão do poder familiar. Como o reconhecimento dessa paternidade está vindo já para um adulto, eu não tenho essa obrigação oriunda desse dever de cuidar. E aí, nesse caso, o abandono afetivo vai ficar muito difícil de ser comprovado. Tá, então vamos agora para as dúvidas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta é da Juliana Matos Lemos. Bom, o que a gente tem aí foi feito na forma de particular, então no judiciário eu posso fazer a colheita dessa prova também. Então pode ser determinado que seja feito, ele pode se recusar. Quando eu tenho a recusa agora desse pai, pela regra geral, há um indício da existência de paternidade. Mas com esse primeiro exame, eu tenho que demonstrar a existência desse erro. Então vai ficar muito difícil. Mas sim, é possível, então, dentro de um processo, que se refaça esse exame de DNA. Tá, temos mais perguntas. Wagner Franklin. Uma pessoa tem cinco filhos com sua esposa no Brasil. Ao falecer, surgiram três filhos de uma relação extraconjugal fora do país. Os meios para reconhecimento de paternidade e adquirir direito de suceder serão os estabelecidos pela norma brasileira ou estrangeira. Caso haja reconhecimento, é válido nos respectivos países? Os direitos são os mesmos? Nossa, essa é uma pergunta imensa. Então, vamos lá. Bom, esses três filhos que são desse outro país, a forma e o trâmite de reconhecimento vai ocorrer nesse outro país. Eles até podem vir para o Brasil e fazer a ação aqui, mas provavelmente eles vão fazer por lá. E aí, esse outro país que é o Mecórdia, a gente não sabe, com relação a esses direitos sucessórios, que pode ser o mesmo do nosso país, como pode ser diferente. O que a gente tem? Existindo filhos, todos os filhos nacionais ou estrangeiros vão ter o mesmo tratamento. Então, o direito sucessório vai ser igual para os oito, né? Cinco, um e três para os oito. Para os oito. Então, vai ser igual para todos eles. Ok, doutora. Vamos para a próxima pergunta. É do Pablo Siqueira, de Belo Horizonte. Quando eu estava casado, registrei uma criança. Após a separação, minha ex-mulher disse que o filho não era meu. Fizemos o exame de DNA e foi confirmado que não sou o pai biológico. Quero resolver logo essa situação enquanto a criança está pequena. O que devo fazer? Bom, no nosso ordenamento jurídico, a gente tem a presunção que o filho nascido na constância do casamento é daquele pai. Então, ele imaginou que, estando casado, aquela criança seria dele. Ele foi até o cartório e fez o registro. Nesse caso, eu tenho aí um vício. Há um problema no qual ele não sabia que aquela criança não era filha dele. Ele precisa entrar com a ação para pedir que seja modificado esse registro dessa criança, para que ele possa sair e aí buscar quem é o verdadeiro pai. E precisa ser feito logo, antes que se estabeleça aí um vínculo de socioafetividade. Porque se ficar um pai socioafetivo, aí eu também não tenho como tirar. Temos mais dúvidas, doutora? Vamos lá para a próxima. Daniel Figueiredo, aqui de Brasília. O pai que registrou o filho pode, posteriormente, pedir a anulação do registro, se provar que não é o genitor biológico, bem parecido com a última, né? Ela é parecida, mas olha, nesse caso, ele não me informa se ele tinha o desconhecimento de que o filho não era dele. Na primeira hipótese, o rapaz é claro, ele não sabia e ficou sabendo depois. Nesse caso, o pai era uma dúvida. O que pode ter acontecido? Ele, sabendo que esse filho não era dele, foi lá e registrou mesmo assim. Nesse caso, o entendimento que se tem é que não pode alterar essa documentação. Ele vai continuar pai. Tá ótimo, então vamos para a nossa última pergunta. É a do Jonathan Souza, ele é de Fortaleza. Quero saber como faço para ter o reconhecimento de paternidade do meu pai biológico, sendo que fui registrado em nome de outra pessoa. Ele consegue dois registros? Bom, no caso do Jonathan, a gente tem duas hipóteses. A primeira seria a substituição, ou seja, a retirada desse pai registral e assumindo o pai biológico, é um caminho, porque às vezes registrou, mas nunca foi pai sócio-afetivo. E a segunda hipótese é ter aí a multiparentalidade. É continuar com o pai registral, que na realidade é um pai sócio-afetivo, e incluir esse pai biológico. Então é possível ter os dois pais, sim. Obrigada, viu, doutora, pela sua participação, por tirar todas essas dúvidas. Eu que agradeço e até breve. Nós vamos para mais um rápido intervalo. E na volta você vai ver uma decisão envolvendo uma fabricante de pneus e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial, www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça mantém bloqueio de um bilhão de reais em bens da Michelin, fabricante de pneus. A empresa responde a ação por improbidade administrativa, juntamente com o ex-governador Sérgio Cabral, que na época era gestor e por meio de decreto estadual concedeu benefícios fiscais à empresa. Após ter parte dos bens bloqueados por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Sociedade Michelin de Participações, Indústria e Comércio entrou com pedido de tutela provisória no STJ para liberar os bens bloqueados. Uma das principais fabricantes de pneus do mundo, a Michelin foi citada em denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O processo questiona a legalidade de um decreto estadual de 2010 que incluiu a empresa no programa de atração de investimentos estruturais e concedeu à companhia benefícios fiscais de mais de um bilhão de reais. De acordo com o Ministério Público, foram identificadas ilegalidades no decreto. Em primeira e segunda instâncias, foi determinado o bloqueio de mais de um bilhão de reais em bens da Michelin e a condenação solidária da empresa e do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, a restituição dos valores do imposto não recolhido. A Michelin recorreu da decisão e, paralelamente, entrou com pedido de tutela provisória junto ao STJ, alegando que o bloqueio ameaça o funcionamento da empresa. O ministro Benedito Gonçalves negou a tutela provisória. De acordo com o ministro, a jurisprudência do STJ não admite recurso especial contra a córdão de medida liminar, por esta ser uma decisão precária. Superior Tribunal de Justiça mantém indenização de 10 mil reais a paciente que teve fio de aço esquecido no joelho em uma cirurgia. O STJ manteve a decisão da Justiça Paulista, que condenou um hospital a pagar indenização de 10 mil reais por danos morais a um paciente que ficou com um fio de aço dentro do joelho depois de fazer uma cirurgia. Passados os 10 dias da operação, que reparou os ligamentos do joelho direito, o paciente não conseguia mais andar. Sentia dores, percebeu que o local da cirurgia, além de não cicatrizar, estava infeccionando. Para tirar o fio de aço do joelho, teve que fazer uma nova cirurgia, com duas anestesias gerais e fisioterapia. Quando pediu indenização, ele alegou que, por causa disso tudo, teve que deixar a profissão de carteiro. Depois de analisar as provas, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a multa de 10 mil reais por danos morais. Ao recorrer ao STJ, o hospital alegou que o fio era muito pequeno para ser notado pelo médico, que o paciente foi tratado da melhor forma possível e que queria lucrar com o processo. A ministra Nancy Andrigui, que relatou a ação na terceira turma, deixou claro que a negligência médica foi comprovada pelo Tribunal Paulista e que não dá para confundir este caso com os da chamada indústria do dano moral, pois ficou comprovada a violação da esfera íntima da personalidade da vítima. Já estão abertas as inscrições para o seminário Acesso à Justiça, o custo do litígio no Brasil e o uso predatório do sistema justiça, que ocorre em maio no STJ. Vamos ouvir agora um pouco do que vai ser debatido durante o seminário. Nós temos, pelas avaliações do CNJ, cerca de 100 milhões de processos no Brasil. Esse número tende a aumentar e nós verificamos preliminarmente que existem algumas dificuldades. Todos esses especialistas que estarão debatendo esses temas no dia poderão passar pelos temas que exatamente vêm criando embaraço na administração da justiça, na gestão dos processos do nosso país. É claro que o acesso à justiça é um direito garantido pela Constituição e é um valor que se quer preservar e estimular. O que se quer é que o acesso à justiça seja efetivamente ampliado e garantido a todos os cidadãos, independentemente de classe e renda. Mas com a estrutura atual, na verdade, o que se faz é impedir que todos tenham acesso adequado à justiça. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou a remessa para o Supremo Tribunal Federal do recurso feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão da quinta turma do STJ que negou o pedido de habeas corpus no último dia 6 de março. Humberto Martins afirmou que o recurso será enviado ao STF sem o juízo prévio de admissibilidade depois que for concluída a intimação ao Ministério Público Federal para se manifestar sobre o processo. Ele explicou que, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015, não há mais a necessidade de que seja feito juízo de admissibilidade no tribunal prolator da decisão recorrida. O ministro Humberto Martins também determinou que o processo de ação penal movida contra o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, seja remetido à Justiça Criminal de Goiânia para a continuidade da apuração dos fatos. No último dia 6 de abril, Perillo renunciou ao cargo e, com isso, perdeu o foro no STJ por prerrogativa de função. Ele foi denunciado duas vezes pela prática de corrupção passiva num episódio que envolveu o empresário Fernando Cavendish, o contraventor Carlinhos Cachoeira e o ex-diretor da Delta, Cláudio Dias de Abreu. O processo desses três já havia sido desmembrado no ano passado e está na Justiça Comum de Goiânia. E os ministros da quarta turma negaram o recurso da jornalista Joyce Halseman em ação de indenização contra o senador Roberto Requião. A jornalista alega ter sofrido ofensas após divulgação de uma reportagem sobre supostas irregularidades em processo de compra de 22 mil televisores para escolas públicas em 2007, quando Requião era governador do Estado. Em primeira instância, o juiz determinou o pagamento de R$ 25 mil a título de danos morais. Mas o Tribunal da Justiça do Paraná reformou a decisão por entender que as declarações do então governador podem ter gerado contrariedade e insatisfação, mas não dano moral indenizável. A jornalista recorreu ao STJ, mas os ministros rejeitaram o recurso por entenderem que não ficou demonstrada a divergência alegada. O STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.